Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do Grupo Dicas, autor do Dicas da Califórnia e do Dicas de Las Vegas e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês o que fazer em San Diego, quais são os passeios imperdíveis, os principais pontos turísticos e tudo que você não pode deixar de ver na sua viagem a San Diego. Então fica ligado que vão ser várias dicas rápidas, úteis e que vão fazer a diferença na sua viagem. Então dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Bom, San Diego é uma cidade que não é tão grande e é uma das cidades mais bonitas da Califórnia, é uma das nossas preferidas e tem bastante coisa legal pra fazer por lá. A gente vai começar falando do Balboa Park, na nossa opinião é o principal ponto turístico da cidade, é um dos maiores parques dos Estados Unidos, é sensacional, ele é super bonito, tem vários jardins, árvores, aqueles jardins de flores bem extensos, fontes, esculturas, tem várias atrações no meio do caminho, é um parque que é muito difícil você conhecer em um dia só e ele tem mais de 15 museus espalhados por lá. A gente não vai entrar no detalhe de cada um, mas você pode entrar e dar uma olhada e ver qual é o que tem mais a sua cara, qual você gostaria mais de conhecer, tem vários assuntos diferentes, estilos diferentes, então dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana. É um parque muito cultural, então ele tem bastante museu, galeria de arte, tem vários artistas que ficam lá parados cantando alguma música, tocando algum instrumento, pintando alguma coisa, então você vai ver muita arte lá dentro, é muito bacana. E lá dentro tem o San Diego Zoo também, que é um zoológico sensacional em San Diego, é um dos maiores aí também nos Estados Unidos, tem várias espécies de animais, pra quem tiver com criança é muito bacana, então é outro ponto turístico que você pode visitar lá dentro. E falando em zoológico, existe o zoológico de San Diego, que fica no Balboa Park, existe o Wild Animal Park, que é também conhecido como San Diego Zoo Safari Park, ele é diferente do zoológico, ele é um safari, então ele é totalmente diferente, ele é gigantesco, ele recria o ambiente dos animais, os animais ficam soltos, eles não ficam presos em alguma área delimitada, então são áreas bem extensas, é um parque muito bonito, pra quem tiver com criança principalmente vale muito a pena, e tem todas as espécies de animais que você pode imaginar, e é muito bonito, é um lugar que realmente vale a pena conhecer. A gente acha que é mais bonito esse do Safari Park do que o zoológico de San Diego. E pra fechar essas principais aí atrações que são parques, que são atrações com vida animal, selvagem, tem o Sea World, que é o parque mais visitado de San Diego, é uma atração turística muito importante, tem algumas pessoas que não gostam de ir nele por causa da questão dos animais, das baleias, os animais marinhos ficarem presos, do jeito que eles são criados, e tem pessoas que gostam, então a gente respeita a opinião de todo mundo, a gente coloca aqui no vídeo, porque é a atração mais visitada por turistas de San Diego, então não tem como não citar ele, e é um parque que tem várias montanhas russas legais, ele é conhecido no mundo todo, tem em Orlando também, então é um parque muito bom pra quem gosta e quem tem interesse, vale a pena visitar. E não tem como falar na Califórnia sem falar das praias, vamos falar das praias de San Diego, que são praias bem bonitas, a gente gostou bastante de conhecê-las, tem a praia de La Roia, na verdade a região de La Roia, que é uma região muito gostosa, onde as pessoas com mais idade moram, se aposentam e moram lá, então são casas bem legais, confortáveis, e são aquelas ruas bem bonitas, cheias de coqueiros gigantes, aquela paisagem californiana mesmo, tem a praia que é muito bonita, é muito legal, é uma das praias mais bonitas que a gente visitou de San Diego, vale muito a pena, a região é muito legal de conhecer, então você para uma tarde pra andar por lá, tem vários restaurantes, bares, coisas legais, e a praia é muito bacana também, e é legal que tem uma praia que é um pouco mais fechada lá, bem no centro lá de La Roia, você vai ver que ficam os leões marinhos, então dependendo da época, fica lotado de leão marinho, que sobe lá na areia pra dormir, eles dormem durante dias, meses, não sei, e depois eles retornam pro mar, eles descansam e voltam pro mar, então dá uma olhada que vale a pena também, essa praia é fechada, pras pessoas você não consegue acessar, mas as outras você consegue. Tem também uma praia muito legal que as pessoas não conhecem tanto, que a gente visitou, que a gente gosta de recomendar, que é a Black's Beach, ela recebe esse nome porque a areia é meio preta, você vê que tem partes aí da praia que a areia é preta, mas é uma praia muito bonita, porque você chega lá em cima no topo de um penhasco, e aí você tem que parar o carro, você desce, vai até ela, ela fica lá embaixo, então ela é um pouco mais reservada, e até por isso tem pessoas que praticam nudismo lá, o nudismo é liberado, mas você não precisa praticar também, você pode ir lá com roupa, a gente foi, visitou, super bonito, normal, e é uma praia que vale a pena porque ela é diferente, ela é um pouquinho mais afastada e não tão turística e lotada quanto as outras. Pra chegar nas praias, você estando de carro, você joga lá no GPS, é muito fácil, San Diego é uma cidade muito fácil de dirigir, as estradas, as ruas são super boas, o trânsito praticamente não tem, depende nem do horário, tem algumas regiões que lógico, tem como qualquer cidade, mas no geral é muito tranquilo, se você quiser alugar um carro na Califórnia, a gente recomenda que alugue, tem um comparador de carros que é muito bom, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, certinho aí pra você se organizar, ele compara o preço em todas as locadoras possíveis, e acha lá os melhores preços, ele acha o melhor preço garantido mesmo, então usa ele que você vai economizar muito se você for alugar um carro lá em San Diego. E outra praia bastante também é Mission Beach, é uma região também lá de San Diego, a praia é bem legal, é uma região que dependendo aí da época é um pouquinho badalada, frequentada bastante por jovens, ela fica perto lá de uma universidade, e ela tem também o Belmont Park, que é um parque desses bem americanos que a gente vê, que ele é pequeno, mas tem lá uma montanha russa, alguns brinquedos, e tem algumas lojinhas, aqueles jogos, restaurantes, sorvete, pipoca, é bem legal de você ir à noite, a gente gostou bastante, é um lugar bem americano mesmo, não é tão grande que nem os outros parques de diversões, mas é um lugar que vale a pena conhecer. E outro lugar também que é praia, que é muito bacana, é a Ilha de Coronada, é uma ilha que fica pertinho ali do centro de San Diego, só que ela é interligada a San Diego por uma ponte gigantesca que é muito bonita, e a ilha é muito legal, você vai lá, para o carro, você fica andando, tem um hotel gigantesco que é muito famoso lá, se você quiser ficar hospedado lá, fica porque é sensacional, mas o preço não é barato, porque ele é um dos hotéis mais famosos aí dos Estados Unidos, então é legal você andar, você pode até entrar por ele, passear, conhecer, e é um lugar legal porque ele é diferente, é uma ilha bem pequena, então é bem legal você ver lá as casas que tem lá, tudo, é um estilo um pouquinho diferente, a gente gostou bastante de passear por lá. Outra região bacana de visitar é a Gasdamp Quarter, é a região mais histórica e turística de San Diego, é onde a gente recomenda que as pessoas se hospedem, que é considerada a melhor localização aí de San Diego, a gente até cita no vídeo de onde ficar em San Diego, é uma região muito bacana, é que tem muito restaurante, barzinha, é considerada a região mais badalada de San Diego à noite, então é um lugar muito legal para você ir de noite, e tem várias ruas, várias ruazinhas legais com loja, com barzinho, restaurante, não tem um lugar específico para você ir, mas você vai lá, passeia, come em algum lugar que é muito legal, o clima lá é muito gostoso e vale a pena visitar. E também vamos falar das compras, não tem como ir para os Estados Unidos e não pensar em compras, então San Diego tem shoppings e outlets muito bons, é um dos lugares mais legais que a gente achou para fazer compras na Califórnia, um shopping muito legal, o Shopping Valley Mall, ele fica lá em San Diego, ele é muito bonito, ele é até considerado meio que um outlet também, que ele é a céu aberto, igual um outlet, os preços das lojas também são muito bons, tem mais de 200 lojas, todas essas lojas que a gente procura, tem lá, tem Zara, tem Forever 21, tem Gass, Calvin Klein, Gap, Tomy, enfim, todas essas que os brasileiros procuram. E para quem quer fazer mais compras, aí tem um lugar que é sensacional, que é o Outlet Las Américas, ele fica bem próximo ali da fronteira com o México, então você vai ver até umas placas ali, cuidado para não atravessar a fronteira, tudo, ele fica um pouquinho antes, mas é muito legal, é o maior outlet aí de San Diego, tem preços muito bons, você vai gastar o dia inteiro lá para visitar ele, e com o carro alugado você chega lá facinho, é muito fácil de ir, o carro acaba ajudando muito. E um outro lugar que a gente acabou não indo, mas todo mundo sempre comenta, é o museu que eles chamam de USS Midway, que é um museu de guerra lá deles, fica num navio gigantesco que fica lá flutuando, e tem vários caças, tanques de guerra, vários itens aí de guerra, quem gosta, visita e fala que é sensacional, e como é um dos principais pontos turísticos, a gente acha legal citar aqui, se você tiver interesse, dá uma olhada lá, que é um outro lugar bem comentado também de San Diego. E para todos esses passeios que a gente está citando, você precisa, a maioria deles, você precisa do ingresso para entrar, principalmente os parques, as atrações, os museus, o zoológico, e a gente recomenda muito que você use o Go Card San Diego, os brasileiros não conhecem muito esse tipo de ingresso, que já é super comum lá para os americanos, que é um combo de ingresso. O Go Card San Diego, ele nada mais é do que um combo, que reúne mais de 35 das principais atrações aí de San Diego, e você pode ir em qualquer uma, você compra esse combo de ingressos, e você pode usar para qualquer atração, então acaba saindo muito mais barato, você compra por dia, então você compra vai dois dias, três dias, quatro dias, você comprou de quatro, você pode usar durante quatro dias, todas aquelas atrações que estão listadas lá, todas que você conseguir ir, e dá para economizar muito mesmo, a gente usou, a gente economizou muito, a gente acabou usando para várias atrações, principalmente para os parques, e tem os parques de diversões aí, praticamente todos inclusos, tem a Legoland, tem aquele Belmont Park também, tem o Zoológico, tem o Alde Animal Park, tem todas as principais atrações, e você acaba economizando mais de 40% do que se você comprasse todos eles separados, fora o trabalho de ficar comprando, então usa o Go Card, que ele acaba sendo muito bom mesmo, toda cidade tem praticamente um Go Card, às vezes chama site sim, às vezes chama City Pass, mas todas elas tem, porque nos Estados Unidos é muito comum, porque é muita vantagem mesmo, você economiza muito dinheiro, a gente vai deixar até aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link certinho, junto com todos os outros links, do comparador de aluguel de carro, de seguro viagem, para você comprar num site que é muito bom, ele vende todos esses ingressos, muito mais baratos, e muito mais fácil. E se você está planejando toda a sua viagem para San Diego, monta você sozinho, hoje em dia com a internet, com essas ferramentas todas, está muito fácil, e acaba saindo muito mais barato, se você quiser, entra lá no nosso site, o grupo dicas.com, vai lá no Destino Califórnia, e te montou um guia passo a passo, para você economizar na sua viagem inteira, está muito bacana, são as principais dicas dos melhores serviços, então tem lá o comparador de aluguel de carro, de seguro viagem, de passagens aéreas, que vai fazer você economizar muito, ele compara em todas as empresas, e te mostra os melhores preços, é sensacional, o melhor preço garantido, tem um site que vende todos os ingressos, esse combo de ingressos, e todos os ingressos das outras atrações mais barato, e comprando aqui no Brasil, acaba saindo muito mais barato que no exterior, porque você não paga o IOF, taxa americana, não pega fila, variação cambial, várias outras coisas, então é mais barato comprar aqui, já garante o seu, e o chip também de celular, que é muito bom, para você chegar lá nos Estados Unidos, e poder usar o celular à vontade, usar a internet celular, ajuda muito, principalmente na Califórnia, para você se locomover, usar o GPS do carro, pelas praias, tudo, então tem muita dica bacana, você consegue montar toda a sua viagem, com os melhores serviços, lá com as principais dicas, todas as instruções certinhas, e sempre com o melhor preço, sempre o melhor custo-benefício, que a gente sempre busca nas nossas viagens, e se você quiser ir mais a fundo, vê nosso blog também, que é o dicasdacalifornia.com.br, são mais de mil matérias, de todos os destinos da Califórnia, então tem tudo que você pode imaginar, e é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dá aquela curtida, se inscreve aqui no nosso canal, e segue a gente nas redes sociais, a gente está sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar os lugares, as dicas de viagem de uma forma bem bacana, e a nossa rotina aí, de uma forma bem descontraída, e não deixa de assistir também, o vídeo que a gente fez, de como economizar muito, em toda a sua viagem a Califórnia, é um vídeo compilado aí, que a gente fez completíssimo, com as melhores dicas, pra você economizar em toda a sua viagem, dá pra economizar muito mesmo, são várias dicas legais, eu vou deixar ele aqui do lado, junto com a playlist, com todos os outros vídeos da Califórnia, pra você ver direitinho o que falta, é isso, muito obrigado, e uma boa viagem.